Oi, 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 doçura! Simone Reis aqui e eu já vou direto ao assunto porque eu sei que o seu tempo é valioso. Veja isso! Olá, bom dia, tudo bem? Gente, eu vim aqui pra indicar pra vocês um curso que eu achei na internet muito bom, muito completo e muito interativo. Eu tava na internet, como todas as pessoas devem ficar também procurando, um curso sobre aquilo que você tá trabalhando que seja muito bom, muito completo e muito criativo, né? E eu já tinha feito um curso de donuts pela internet e, assim, eu não vi em outros cursos como o da CIC, é completo. Lá você tem o suporte 24 horas, a hora que você precisar dela, você pode chamar, que ela te responde, ela tá sempre ali pra te indicar. Outro dia eu tava no mercado, tive uma dúvida na hora de comprar, ela me respondeu na hora no grupo, então, assim, é muito rápido, ela tá sempre ali com o suporte e a planilha que ela criou é muito completa. Você que nunca trabalhou com essa planilha, não sabe especificar os seus produtos, isso é muito bom, né? Fora que a CIC, ela tem mais de uma massa de donuts bem disponível, várias decorações lindas, dicas maravilhosas. Então, você que ainda não conhece o curso da CIC e que é um curso completo, eu super indico, tanto pelo profissional que ela é, quanto pela qualidade do seu curso, tá bom? Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a NECA, o Delícias da NECA Rocha, de Porto Alegre. E esse ano eu comprei o curso de donuts, faz um pouco mais de um mês, e eu tô vendendo bastante. Primeira vez que eu fui pra praça com os donuts, que eu vou todos os sábados, de manhã aqui na Vila Nova, eu vendi todos os donuts, faltou donuts pro pessoal comprar, e eu recomendo o curso, e a Simone é uma professora maravilhosa. Bom dia, olha o que eu tenho aqui, olha o que eu tenho aqui, eu tô fazendo o curso de donuts da CIC, e essas duas massas que são assadas, eu aprendi com ela. Fáceis, rápidas, né, de uma delicadeza de sabor, incomparável. Então, eu tô muito satisfeita em fazer o curso dela, não só porque as receitas são ótimas, mas porque ela tem um conteúdo vastíssimo, muitas aulas, muita coisa pra gente aprender, que eu não cheguei nem na metade ainda. E eu sou muito satisfeita, muito, muito mesmo, porque qualquer dúvida que eu tenho, eu vou direto nela, e ela não demora três dias pra me responder, ela me demora no máximo dez minutos. E isso não tem preço, na hora que a gente... Oi, meu nome é Leice, moro em Ribeirão Preto, sou dona do curso donuts pra iniciante da CIC. Tô passando pra falar que eu tô muito satisfeita com o curso, porque através dele, eu aprendi a fazer donuts do zero, e hoje eu produzo de forma padronizada, profissional, e da cozinha da minha casa, né, o que é mais importante, podendo estar perto da minha família, vendo meus filhos acompanhando o crescimento deles de perto. Oi, meninas, tudo bem? Meu nome é Luciana, sou aqui de São Paulo. Queria falar um pouquinho pra vocês do curso da CIC, que ele é maravilhoso. Aprendi várias coisas com ele, já vinha fazendo donuts antes, né, aí descobri ela na internet, e aí fiz a primeira receita dela, né, tradicional. E deu muita diferença na que eu já fazia, que eu tinha pegado nesses vídeos de internet mesmo. De lá pra cá só vim tendo sucesso. E aí, então, eu comprei o curso de danos dos iniciantes da CIC, e tô só tendo sucesso, né? Cada dia uma novidade, aprendendo cada dia coisas melhores. Boa noite, sim! Que prazer estar aqui, essa noite aqui, participando dessa live sua, viu? Fico muito feliz e emocionada. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Alexandre. Que bom falar com você. A gente... Eu sou marceneiro, né? Eu tenho uma marcenaria. Então, a gente começou vendendo um carrinho. Eu fiz um carrinho cheio de luz, cheio de LED, pra chamar bem a atenção mesmo. E valorizou bem o produto. E aí começamos a vender na rua. Só que a gente precisava se especializar mais, fazer cursos, né? E, lógico, vai entrar aí o seu curso, né? Mas antes disso, a gente, assim, penou muito, entendeu? Pra chegar num ponto da massa perfeita, macia, sabe? Aquela massa, assim, que você... A massa que você não... Tipo assim, ah, eu fiz a massa hoje, só dá pra consumir hoje. Não. É uma massa, assim, cara. No outro dia, você come numa boa. Ficou... Depois que eu conheci o nosso seu curso, assim, foi o... Faltou só uns três pontinhos e tava no seu curso. Aí nós voltamos tudo de novo. Começamos do zero. Foi ver seu curso, tudo passo a passo, né? Quero que vocês, com a experiência de vocês, com o coraçãozinho de vocês, passem aqui agora uma mensagem pra essas pessoas que estão do outro lado, que estão com medo, que estão inseguras, que não sabem se vai fazer danos ou não, se não sabem se vai investir no seu próprio negócio ou não. Sejam honestos, sejam sinceros, e passem uma mensagem que vocês acharem que vai fazer diferença na vida dessas pessoas. Por favor. E fala, depois você fala. Então, meninas, pessoal que estão na nossa live, o que eu passo da minha experiência pra vocês é o quê? Sempre pé no chão, em primeiro lugar, né? A gente tem que ter o pé no chão e saber o que a gente tá fazendo, primeiramente. E assim, ir com a fé e a coragem, porque você não pode ter medo, porque o medo ele um pouco estraga. Ele estraga mesmo. O medo estraga. Então, assim, tem que ir com a fé no coração e pensamento positivo que vai dar tudo certo, sabe? E primeiramente, gente, o curso da Si é sensacional. Sem palavras pra falar do curso da Simone Reis. Entendeu? É um suporte maravilhoso. Não tem como vocês fazer tudo que ela passa e dar errado. Não tem como. Não tem como, porque é tudo bonitinho. Então, assim, gente, sinceramente, vale super a pena adquirir o curso da Simone. Vocês vão amar, vão estourar aí com os danos de vocês também. Então, assim, é isso que eu deixo pra vocês, que vocês tenham o pé no chão e faz tudo bonitinho, que tudo vai dar certo. Tá bom? A Luana é uma menina de 34 anos de idade, que mora no Rio de Janeiro, capital, e que viu nos Dunnets aí uma oportunidade de mudar a vida. E é o que tem acontecido. Preciso ajudar o meu marido. Eu preciso ajudar a criar a minha filha. E aí eu encontrei você, né? Aí eu olhei aquela guria, né, como vocês falam, linda, loira, falando do curso de Dunnets da Cinha. Eu falei, meu Deus, será que vai dar? Aí eu falei assim, eu vou dar um voto de confiança pra essa menina. Vamos ver como é que vai ser esse curso aí. Eu falei pro meu marido assim, eu falei, amor, achei. Sim, foram sete, quase sete meses estudando o teu curso. Quase sete meses botando em prática receita por receita, receita por receita. Não tinha nada. Eu só tinha uma batedeira planetária da Oster que... Mas o teu curso é maravilhoso, sinceramente. Sabe, é incrível, incrível, esmiuçado, detalhado, perfeito. Não tem... Eu não tô falando isso porque eu tô na tua frente, não. Esse aqui vale a pena, vai me agregar alguma coisa. E o teu curso realmente, assim, foi maravilhoso. Porque eu não tinha... Como é que eu posso dizer? Eu não tinha roteiro, não tinha rota nenhuma. Não tinha por onde ir. Por onde eu vou. O teu curso me deu um... Sabe? Um caminho, assim, sabe? Comecei aqui em casa. Na minha cozinha. Né? Com o que eu tinha. Não era nada, assim, extraordinário. Era, de fato, tudo o que eu tinha dentro de casa. Testei a primeira massa tua na mão. Fiz todos os testes que você dá no curso. Eu fiz tanto na mão, tanto na batedeira planetária. Sabe? Botei meu marido pra sovar a massa. Falei, vida, vira aí. Aí bota isso e bota aquilo. Isso vai dar certo. Eu falei, vai. No final, a massa ficou tininda. Botei a família toda aqui no quintal pra poder comer e experimentar antes de botar o meu produto na rua. É, comecei com delivery aqui, divulgando pelo WhatsApp, Facebook. Criei o Instagram. E sem recurso, porque a gente tava assim... Meu marido também trabalha por conta própria, né? Então a gente tava vindo, de fato, de uma situação extremamente delicada financeiramente. Sabe? Aí eu botei a foodbike na rua. Levei quase um mês pra ele terminar de fazer a foodbike. Botei. Simone, quando eu botei que eu estacionei a foodbike no centro de Bangu. Mas foi um estouro. A fila ia lá atrás. Eu falei pro meu marido. Eu falei, é isso. É isso aqui. Você não tá entendendo. A fila ia lá atrás. Ai, meu Deus. No meu primeiro dia de foodbike, eu vendi 110 donuts. E não vendi mais, porque eu não tinha. Amigo, quando eu digo pras meninas, vocês podem começar a fazer donuts, sim, pra vender, sem precisar investir em equipamento. Eu tô falando a verdade ou não tô? Sim. Com toda certeza. São quatro pessoas. São quatro pessoas que eu emprego hoje. Fugiu do meu controle, porque é aquilo que eu falei. Eu comecei na cozinha da minha casa. Tudo apertadinho, do jeito que dava, aquela coisa toda. E aí, a fábrica da Denona Donuts nasceu. Meu Deus do céu. Pode dizê-lo assim, eu posso me sustentar com os donuts. Tu pode dizer isso? Sim. 100%. Isso é incrível. Você é fora de sério. Tô sendo sincera de coração. Sabe? O teu curso, as tuas aulas, o teu suporte. Sabe? A tua disposição em estar à disposição. Entendeu? E o teu curso, sinceramente. A pessoa que entrar no teu curso, ela tem tudo. Tudo que ela precisa tá ali. Entendeu? Não tem outro igual. Você é sensacional, de verdade. Sabe? A Simone é isso aí tudo. E muito mais. Porque se eu for ficar falando aqui, é mais. Entendeu? Mas realmente, eu só tenho a te agradecer. Porque o teu curso, ele mudou o curso. Sabe? Da minha vida. Oi, pessoal. Eu estou aqui pra dar o meu depoimento sobre o curso da professora Simone Reis. É um curso incrível. E a cada dia eu tenho me surpreendido positivamente. E aqui vai o meu agradecimento. Porque cada dia que passa, eu vejo que eu me torno mais segura e mais profissional. E essas são apenas algumas das centenas de alunas do meu curso Dunnets Simone Reis. Elas começaram a fazer Dunnets com o que elas já tinham em casa, sem investir em nada de utensílio. Nas suas próprias cozinhas. E hoje estão trabalhando perto dos seus filhos, perto da sua família. E algumas até gerando empregos. Elas estão evoluindo muito. Transformando realmente o Dunnets em algo muito lucrativo. Eu tenho muito orgulho de dizer que são todas minhas alunas. E agora chegou a sua vez de também transformar a sua vida. Geralmente o curso de Dunnets, ele é lançado, né, periodicamente, abro turmas de vez em quando. E essas turmas sempre tem algo de especial. Ou um bônus novo, uma aula extra, um curso. Por exemplo, na última turma elas ganharam o curso de Cinnamon Rule. Sempre tem alguma coisa especial. Mas dessa vez eu estou fazendo uma coisa que eu nunca fiz no curso de Dunnets. Que é mexer no valor. Nesta turma que está abrindo as vagas hoje, dia 23 de abril de 2023. E que vai somente até domingo, 30 de abril. As inscrições para o curso Dunnets Simone Reis está por apenas R$197. E você ainda pode fazer em 12 vezes no cartão de crédito ou à vista no boleto. Este curso vai mudar a sua vida. Se você já é confeiteira, você vai agregar um produto que está super em alta. E que vai despertar o interesse do seu cliente. Sem falar que ele é um doce que vende todos os dias. Ele não é um doce temático para festas especiais. Mas ele vende todos os dias. Então isso é muito bom. Eu sei como confeiteira que essas entradas diárias são muito importantes para o nosso negócio. E além disso, se você está querendo ingressar na confeitaria. Mas não tem experiência nenhuma com bicos de confeitar. Com decorações, com pontos de cobertura. Eu sei que é mais complexo realmente a confeitaria artística. O Dunnets é uma ótima opção para te entrar na confeitaria. E fazendo os Dunnets lindos, gostosos, maravilhosos. Para conquistar os seus clientes aos poucos. Então não perca essa oportunidade. É muito raro eu abrir as turmas. E com valor reduzido eu nunca tinha feito. E esta turma agora, além de receber todas as videoaulas gravadas. Ainda vai receber pacote de todas as lives que eu já fiz. Muitos bônus, certificado e as atualizações. Normalmente os cursos quando são atualizados. E eu faço isso no meu curso de cupcake. O valor sobe. Essas turmas vão tendo acesso aos novos módulos se quiserem. Elas pagam a mais por essa atualização. No curso de Dunnets não. Você tem acesso a todas as atualizações que eu vou incluindo ali. E você não paga nenhum real a mais. Eu inclusive vou avisando vocês. Tem aula nova, tem módulo novo. E vocês só vão assimilando e recebendo mais conteúdo. Inclusive, nesta turma eu acabei de incluir o módulo de técnicas especiais. Onde eu ensino várias técnicas asiáticas. E logo mais já vem atualização nova aí. Então aproveite. É uma grande oportunidade de você comprar o curso com valor extremamente reduzido. Longe do valor real dele. E aproveitar para entrar nessa turma que já está atualizada. Então, por apenas R$197,00, você pode entrar na minha turma, Dana de Simone Reis, ainda hoje. Como é que você faz? Clica no link que tem aqui embaixo na descrição. Este link vai te levar para uma página. Nesta página você vai ter todos os detalhes. O que tem no curso. Como que vai ser. Como que funciona. A forma de pagamento. Todos os detalhes que você precisa saber estão nessa página. Ou ainda, se você quiser falar direto comigo, é só deixar também aqui nos comentários a sua pergunta. Que eu sempre venho responder todo mundo aqui no meu canal do YouTube. Tá bom? Então, aproveita essa oportunidade e vem fazer donuts comigo. Te vejo lá dentro do curso. Tchau, tchau. Tchau.